Oi pessoal da BoiFind, minha temporada já começou e eu não quis perder tempo, vim até aqui hoje para tirar as minhas medidas, para fazer meu teste de pisada, para que ao longo da minha temporada eu não sofra nenhuma lesão. Eu tenho a condromalácea patelar no grau 4 já, as pessoas normais têm grau 1, grau 2, algumas já tem o grau 4 e não sabe como prevenir, não sabe como diminuir a dor e com a P3 eu consegui fazer com que o meu joelho aguentasse nos treinamentos, eu falo, todo mundo que vem me pede indicação quer saber sobre o produto, eu falo, eu ganhei alguns anos de vida no esporte com a BoiFind tem a Lombotrene que eu estou usando agora porque eu tive uma contratura muscular, não tenho uma lesão mas eu tive uma contratura por excesso de atividade e ela está ajudando a me deixar firme e diminuindo a dor então às vezes a dona de casa está ali, está limpando a casa do nada, vai retirar o móvel, vai mover o móvel de lugar de lugar, trava as costas, sente aquela dorzinha, então a Lombotrene ela está ali para isso, ela para ajudar e agora eu vou mostrar para vocês a palmilha que tem me ajudado muito com lesões no tendão de Aquiles porque como eu tenho essa lesão com as fibras que elas vão rompendo no decorrer das atividades, da minha atividade que é muito salto então eu preciso tirar a pressão desse tendão de Aquiles, então a palmilha tem um saltinho na frente, atrás que faz com que eu fique mais confortável na minha pisada e no meu salto e aterrissagem que tudo isso está ligado no mundo atleta e ela é boa para as pessoas que sabem que tem uma pisada um pouquinho mais para dentro ou para fora, tem o joelho girado um pouquinho para dentro você ficar o dia inteiro no escritório com essa palmilha dentro do sapato, ela é ótima para essa correção então ajuda bastante, tem me ajudado e eu indico para as pessoas que estão em casa, que tem esse problema usem, está no escritório, tirem essa pressão do pé, porque o pé, queira ou não, tem que ser bem cuidado e aí e aí